Música Moradores dos conjuntos habitacionais populares que vem apresentando problemas pós-construção em Cascavel protestaram mais uma vez pedindo providências. Sem respostas satisfatórias em Cascavel, moradores dos condomínios Jaborá e Gralha Azul decidiram levar o apelo até Brasília. A expectativa é de um encontro com a presidência da Caixa Econômica Federal que financiou as obras. Viemos a Brasília buscar recursos e os direitos dos moradores, pois se nós não temos voz, nós vamos pedir a quem tem a voz para cobrar os nossos direitos. Buscamos uma moradia digna. O que é uma moradia digna? Sem esgoto dentro dos seus apartamentos, sem água caindo do teto, sem pegar fogo na fiação, vazamento de gás, água entrando da chuva para dentro, entre outros problemas que já é conhecido. Os condomínios em pouco tempo apresentaram vários problemas e a grande questão é que o tempo passa e as falhas não são corrigidas. É teto caindo na cabeça, é piso descolando, é esgoto estourando dentro dos apartamentos, acabando com os móveis dos nós moradores. Eles foram em Brasília por quê? Porque aqui em Cascavelos não resolveram, passou para a segunda instância. Então eles foram para Brasília buscar o nosso direito, a gente quer uma reforma, a gente quer que eles arrumem, a gente não quer saber de dinheiro. A gente quer algo digno para a gente colocar a nossa família dentro do lar e não ter a preocupação do teto cair. Em relação ao residencial Jaborá, a Caixa Econômica enviou uma nota informando que foi contratada ontem uma empresa para realizar reparos nas áreas privativas, ou seja, dos apartamentos. A previsão de início dos trabalhos é já no mês de setembro. E em relação às obras que estavam sendo realizadas nas áreas comuns do Jaborá, segundo a Caixa, os serviços foram concluídos no último dia 25. Já em relação ao residencial Gralha Azul, como a empresa responsável pela obra também não atendeu as reclamações, a Caixa informou que está em processo de contratação de uma nova empresa para reparar as áreas comuns e também as privativas. A previsão de contratação é de 45 dias e é claro, a gente vai acompanhar esse processo. O Parque Tecnológico da Copavel, em Cascavel, recebe a partir de amanhã o público para o segundo show rural de inverno. O evento vai até sexta-feira, dia 3. As visitas técnicas vão ser realizadas em pequenos grupos guiados nos turnos da manhã, com início às 8 horas e à tarde, a partir da 1 e meia. É uma boa oportunidade para se conhecer as novas tecnologias do campo. E a gente acabou de falar sobre o show rural de inverno, que começa amanhã agora. Tem uma outra notícia, muito boa, por sinal. O tradicional show rural de verão está confirmado e vai acontecer de 7 a 11 de fevereiro, mesmo que seja esperado um público menor pelos reflexos da pandemia. O anúncio já está movimentando vários setores da economia de toda a região. E a Boa Nova já surtiu efeito. Este hotel já está perto de chegar a 100% de ocupação para as datas programadas para o evento. Como o ano passado teve o cancelamento meio que repentino, então muitos hotéis optaram por simplesmente fazer uma realocação das reservas para que não tenha ninguém ter prejuízo, nem devolução de dinheiro. Acredito que agora estão sendo confirmados. Claro que vai ter alguma mudança, uma ou outra, mas no frigir dos ovos, digamos assim, todos estão ávidos por vir, por demonstrar os seus produtos, e nós ávidos por recebê-los, assim como fazemos há mais de 20 e poucos anos, que está o show rural aí. Com as restrições, o setor de eventos deixou de movimentar em todo o Paraná cerca de 25 bilhões de reais. A notícia da retomada traz ânimo também a outros segmentos, que são afetados positivamente através de uma espécie de efeito cascata. O show rural, a gente pode dizer que ele é como o Natal para o comércio, ele movimenta toda a cadeia comercial, posto de combustível, gastronomia, hotelaria, além das empresas que fornecem, montando os estandes, locação de imóveis, pessoal, RH, então movimenta toda a cadeia. Nós hoje estamos trabalhando muito no evento show rural, tanto no inverno como no tradicional de verão, com a parte da mídia online, com a mídia eletrônica, fazendo vídeos e apresentações semanalmente. Mas o produtor não quer só isso, ele quer ver, ele quer tocar, ele quer buscar a sensibilidade da sua mão com a planta, para ver qual a diferença daquela planta que está tendo ali, no novo experimento no show rural, com o que tem na fazenda dele, na sua propriedade rural. O turismo de negócios, ele gera muito desenvolvimento, renda, ele traz a pessoa até a cidade que, além da hospedagem, no meu caso, existe também alimentação, existe deslocamento, existe o comércio, então o turismo de negócios, ele é uma chaminé, né? A gente fala que é uma fábrica sem chaminé, que gera muito isso, e com certeza, sem sombra de dúvidas, a gente percebeu na Covid que a gente é dependente dele. A gente já tem visto a procura de outras feiras, de grandes eventos para a nossa cidade, que vai aquecer bastante o mercado. Quem conseguiu sobreviver a essa fase, se preparar e colherá bons frutos no ano que vem, com certeza. E o Paraná registrou na última semana 18 novos casos de dengue, de acordo com um boletim divulgado hoje pela Secretaria de Estado da Saúde. Desde o dia 1º de agosto, quando o período epidemiológico foi iniciado, já são 28 diagnósticos no estado. Na região oeste, são cinco casos, em Foz do Iguaçu, três em Medianeira, dois em Cafelândia e um em Serranópolis do Iguaçu. Há ainda 915 casos em investigação e nenhum óbito neste período. O boletim apontou ainda que houve um aumento de 90,54% das notificações, passando de 740 para 1.410. Com essa informação, Babeng, nós vamos encerrando a edição de hoje, agradecendo mais uma vez a sua audiência. Amanhã nós temos um novo encontro às 10, às 15 para 7 da noite. Estamos com um tempinho um pouco mais dilatado, né, Júlio, que é ótimo. A gente gosta, né? Quanto mais tempo aí para poder te informar, melhor. Então, amanhã, 18h45, a gente te espera. Lembrando que nesta semana vai ter a inauguração da Praça Inclusiva. E isso vai ser assunto para amanhã aqui em Cascavel, na região do Lago. Imagens de Cascavel. E aí E aí